Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. Os trotes são os principais inimigos dos serviços públicos de urgência. Só o SAMU registrou um aumento de 20%. Além de ser crime, essa prática coloca muitas vidas em risco. Por aqui o telefone toca a todo momento. Na central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no SAMU, funciona assim. O chamado passa pelas telefonistas, depois a ligação é transferida para um médico regulador que analisa o caso e ele decide a necessidade ou não de enviar uma ambulância. Mas por aqui o problema são as ligações falsas. A cada cinco chamados recebidos pelo SAMU, um é falso. Em 2017, foram 558 mil registros. Desse número, 104 mil foram trotes. A maioria, durante o dia, tem muita criança realmente e a noite mais adultos, né? Por um motivo óbvio, né? E, assim, crianças, brincadeira, rindo, né? Às vezes elas mentem falando que alguém está passando mal e que, na verdade, não está acontecendo isso. E os adultos têm muita assédio sexual, assédio moral. Também tem os DJs que ficam tocando músicas, né? Para os telefonistas ficarem ouvindo. As ligações são registradas no sistema, inclusive os números que passam trotes. Alguns insistem tantas vezes que as telefonistas chegam a desconfiar da veracidade da ocorrência. Aconteceu um caso agora, final do ano passado, que teve um assalto dentro do ônibus. E quem solicitou a ambulância foi o motorista. E o número dele tinha vários registros de trote. Foi eu que atendi a ocorrência, entendeu? E eu fiquei pensando. Aí eu falei para ele, olha assim, o seu número tem vários registros de trote. Aí ele falou, não, mas dessa vez é sério. E eu fiz a ocorrência, realmente era. Tinha uma vítima abalhada dentro do ônibus que ele estava. Sendo trote ou não, elas são orientadas a atenderem todas as ligações. Como já tivemos transtornos de pessoas que emitiam muito trote de determinado número, em um determinado momento, eles desejaram realmente por algo, né? Por uma situação verdadeira de ambulância. E houve demora nesse atendimento, porque o número estava registrado como trote. Então elas têm essa orientação de atender todas as ligações, independente de ter já classificação daquele número como trote. Depois que a ocorrência é registrada na central do SAMU, ela é enviada para a base mais próxima da ocorrência, que é onde ficam as ambulâncias e os profissionais de saúde. E aqui eles preparam a unidade móvel para atender o paciente. Mas agora imagina, depois de todo esse trabalho e essa preocupação, chegar no local e descobrir que a emergência era falsa. Você tira a ambulância, uma equipe que está ali guarnecendo para atender uma emergência, e em prol de uma outra verdadeira, né? Então assim, às vezes você é chamada para um local, dá o endereço direitinho, a ambulância chega tentando ser o mais precoce possível. Chegamos no QTH, ou seja, no local onde foi chamado, não existe a ocorrência, não existe o endereço. E aí sim, o que a gente preocupa é que, nesse mesmo momento, pode ser que outra pessoa esteja em uma situação que realmente ela precise. Um acidente de trânsito, um AVC. Os falsos chamados preocupam. E não acontecem só com o SAMU. Ano passado, os bombeiros e a polícia receberam mais de 316 mil chamados. 145 mil foram trotes. A prática é criminosa e prevê punição. Uma previsão no Código Penal, artigo 340, que tipifica esse tipo de conduta, que é comunicação falsa de crime ou contravenção. É a pessoa que liga, engana e acaba movendo o Estado, uma autoridade, para realizar uma demanda, uma diligência, sendo falso aquele fato. Então, ela pode responder sim, criminalmente. Quando o crime é praticado por crianças ou adolescentes, os pais ou responsáveis podem responder. Visto que ele é o responsável, ele tem o dever de guarda, é responsável pelos atos dos seus filhos. E o menor, o adolescente, pode responder por ato infracional. O que para muitos parece brincadeira, pode custar vidas. E depois das ocorrências no presídio do Puraquequara, nessa terça-feira, quando houve uma tentativa de arremesso de drogas e celulares para dentro da unidade, a CEAP fez uma revista em quatro galerias. Foram encontrados 43 estoques, 8 celulares e 3 porções de drogas. Nove detentos suspeitos de ligação com o caso da última terça-feira foram levados ao 14º DIP e prestaram depoimento. Outros dois foram transferidos para o IPAT na BR-174. E ontem à noite, um vendedor de verduras foi executado com três tiros na zona centro-oeste da capital. Os suspeitos do crime foram presos. Juscelio Paiva traz mais detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O crime foi no final da noite de ontem. A vítima foi identificada como sendo o vendedor de verduras, Ronaldo Rego Fonseca. Ele foi executado com três tiros, bem aqui na barraca de verduras dele, na área do Dom Pedro, na zona centro-oeste aqui da capital. Depois disso, policiais militares da 10ª SICOM conseguiram prender os dois suspeitos desse assassinato que foram identificados como sendo dois jovens. O Adriano dos Santos de Oliveira, de 19 anos, e o Railson Hudson Rodrigues de Lima, de 20 anos. Os dois rapazes foram levados para o 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelo crime de homicídio. E lá confessaram que foram contratados para matar o Ronaldo, que estava aqui no local de trabalho deles. Os dois homens ainda continuam no 10º DIP e devem seguir na tarde de hoje para uma audiência de custódia no fórum Enoque Reis. Eu volto com você aí no estúdio. E na noite dessa quarta-feira foi realizada uma palestra sobre vendas e negociações no século XXI. O evento foi realizado em um hotel na zona centro-sul da capital. Início de palestra e auditório lotado. Cerca de 300 pessoas participaram, todos em busca de novidades no setor de vendas. E o nosso interesse em aprimorar os nossos conhecimentos e atender melhor os nossos clientes é constante. A gente busca sempre por esse tipo de treinamento. A palestra foi conduzida por uma celebridade no mundo dos negócios. Fabrício Medeiro já foi gerente comercial de uma grande empresa brasileira, treinou funcionários do Google e Facebook e ficou conhecido por ser um dos palestrantes mais polêmicos e divertidos do Brasil. Ele falou da importância das vendas e negociações no século XXI. Hoje o vendedor do século XXI precisa entender de neurociência, de psicologia, de sociologia, porque você não vende mais para o cliente, você vende para o homo sapiens, eu e você, essa espécie tão difícil. Além disso, foram ensinadas mais de 40 técnicas atuais para melhorar a relação entre vendedor e cliente. O que a gente pode dizer para o cliente quando o cliente diz assim, o seu produto está caro, o seu serviço está caro? Então vamos combater as objeções, depois nós vamos para a parte das propostas, negociação, até o fechamento de vendas. O evento durou três horas. O carnaval está chegando e aumenta a movimentação nas confecções de fantasias das escolas de samba de Manaus. Artesãos e carnavalescos correm contra o tempo para deixar tudo pronto para o desfile no Sambódromo no dia 10. Cores e muito brilho é o que fazem a cara do carnaval. E para essa grande festa, as escolas de samba se preparam durante meses. Cada fantasia é confeccionada detalhadamente, atendendo a ideia do carnavalesco. Nessa época, muitas pessoas aproveitam para ganhar um dinheiro extra. É o caso de Romário. Ele é artesão dessa escola de samba há três anos. Para mim é gratificante ainda mais trabalhar na escola que eu gosto, que é de coração. A escola que fica na zona sul de Manaus vai levar ao Sambódromo 22 alas, com 2.200 fantasias. Laerte é responsável por 10 e fala das novidades para o carnaval deste ano. Estamos aqui dia e noite trabalhando para mostrar um belíssimo carnaval na avenida. As escolas fazem uma mistura de tecidos, penas artificiais, lantejolas e purpurinas para garantir a beleza nas apresentações. O desfile das escolas de samba do grupo especial será no dia 10 de fevereiro aqui em Manaus. Ao todo, oito escolas passarão pela avenida do samba. E para quem pretende brincar o carnaval, as fantasias já estão expostas nos barracões. Nesta escola, na zona sul, essas três alas já estão esgotadas. E os preços custam em média 150 reais. Mas os valores diferenciam. Nesta escola de samba, na zona oeste, por exemplo, é possível participar do desfile de carnaval com fantasias a partir de 50 reais. A procura por aqui é grande e é preciso correr, porque nesta escola só há uma ala disponível. O tempo é curto e a gente precisa pôr esse carnaval na avenida. Tem uma equipe que trabalha durante o dia, uma equipe que trabalha durante a noite. É, a festa mais popular do Brasil já movimenta artistas e foliões que esperam o ano inteiro para ver as escolas e os blocos na avenida e que querem mesmo é brincar o carnaval. Olha, daqui a pouquinho tem mais notícias no programa agora, às 10h50 e quem conta pra gente os destaques é a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia pra você que está acompanhando aqui o nosso Boletim Tempo. Nós vamos trazer muitas notícias hoje, nessa quinta-feira, principalmente a Ronda Policial no programa da Comunidade. Hoje a gente traz um tiroteio lá na raiz, na zona sul da cidade. E esse tiroteio acabou atingindo um trabalhador no momento em que ele descia do ônibus. Ele descia no local errado, na hora errada. Ele acabou sendo alvejado com um tiro nas costas e foi encaminhado pro João Lúcio pra poder receber os primeiros atendimentos. O suspeito perseguiu um outro homem e acabou baleando esse outro homem no braço. Mas ele conseguiu fugir. Os dois fugiram e a polícia segue as investigações aí pra tentar identificar quem eram essas duas pessoas aí. A gente também vai trazer duas apreensões de drogas. Uma no porto de Manaus, nove quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos em um sofá nessa embarcação que estava lá no porto de Manaus. E ainda a gente vai trazer uma outra apreensão. Dessa vez, drogas estavam escondidas dentro de um ar-condicionado. Esse ar-condicionado chegou a ser despachado, passou pela esteira lá do aeroporto internacional Eduardo Gomes e ia pra Curitiba. Mas, durante as investigações da Polícia Federal, ali, durante a passagem daquele produto pelo raio-x, acabou identificando que lá dentro havia droga. Então a gente vai trazer esse destaque pra você que tá aí do outro lado. Hoje também vamos ter o nosso quadro Agora Tô Chique com o Jean Carlos. É por isso que eu tô assim, Priscila, né? Porque o Mar Maquiada e tal, porque hoje ele vai falar de carnaval. Ele vai trazer dicas de moda para o carnaval e o Jean vai falar pra gente quais são essas dicas, como é que você vai dar pinta no carnaval com estilo, com classe, com toda aquela moda e todas aquelas dicas que o Jean sempre traz pra gente toda quinta-feira. É 10h50, daqui a pouquinho a gente se vê. Priscila? Tá certo, Márcia. Obrigada. O Boletim Tempo, manhã desta quinta, termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho